Salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal Iniciando aqui a quinta temporada com Hellbats Vamos em busca dessa La Liga, tentar vencer essa La Liga Como eu falei no episódio anterior, quem assistiu já sabe mais ou menos o que eu falei Que era alguns determinados jogadores, se chegassem a proposta de times que disputassem o EF para a TIPers League Eu ia deixar sair pelo fato de a gente não ter se classificado para a TIPers League Então, nada melhor que um jogador bom de esportes e campeonatos bônus Porque a Europa League, comparada a TIP, não é tão bom assim Então, já foi um jogador que foi transferido Um jogador muito bom, porque um time lá pagou uma taxisória dele de 103 milhões Caiu 95 milhões na conta, não vou fazer nenhuma contratação pesada, mas vou fazer contratações pontuais E quando terminar a pré-temporada eu mostro mais ou menos como é que vai ficar o time E é isso né Eu vou desfrutar a pré-temporada, esse episódio aqui Além de iniciar a quinta temporada no comando do Hellbats Também vai ter os jogos da pré-temporada onde eu vou testar alguns jogadores E é isso né, vou pegar obviamente o torneio que paga mais É mais difícil, mas você tem que testar o time em contra adversários que provavelmente a gente vai enfrentar na Europa League Tipo o Borussia, o Manchester United, o Roma, o Lanchon, o Alasio né Internacional e o Spans, são os times que eu acho que deve estar na Europa League Não sei se eu vou enfrentar, mas se vai estar provavelmente vai dar Iniciando aqui, nossa pré-temporada aqui né Primeiro jogo vai ser contra o Borussia, é ótimo E vocês já vão ver mais ou menos como tá o time titular, manchido hein Com essa formação do time titular já deu pra perceber que o Bartha Saiu do time titular, o nosso lateral esquerdo que era titular foi embora Foi pro Bayern O atacante Fiqui também foi negociável Também foi negociável É isso né A gente fez duas contratações, na Zague e na lateral esquerda É isso que promete E olha, a gente tá jogando a La Bombonera né E tá prometendo esse jogo contra o Borussia Campo neutro, tempo limpo, simbola A galera tá animada com a sequência de contratações Boa sorte aos estreantes e um belíssimo jogo pra gente Na EA Sports daqui a pouquinho, direto da Bombonera A bola vai fazendo o que pode, sentindo dor claramente fora do jogo O Betis tem espaço, a lateral tá aberta, quero ver Traorê Gol Pra sair na frente do placar, alegria de uns, tristeza de outros, esse é o futebol Nesse lance o principal Sigo na partida do episódio, confronto contra o Newcastle Newcastle Não vou nem olhar o time, já vou direto pra partida A gente vai continuar com o time titular né Aí no intervalo eu faço a mesma mudança Milim Kovic, Savic Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória Atenção Vem o passe pra trás Bateu Pega o goleiro O jogo tá parado, vai subir a placa, temos substituição Vai avançando bem Watkins Atenção, escanteio na área Afasta, arrepia o escanteio É escanteio, ele se movimenta outra área Gol Saída de bola O Betis incendeia a partida Fica um gol do empate Livre, livre, quero ver Gol Terceira e última partida do episódio Confronto contra o Inter de Milão né Provavelmente vai ser uma derrota Mas eu estou confiante no time Essa aqui, já que a gente não vai ganhar mesmo Vamos com o time 2 Para esse confronto Simbora Olha quem tá no aquecimento É de estreia daqui a pouco a bola Dumfries Opa, carrinho pesado é falta Que entrada foi essa? Arbitragem indica mais um minuto de bola Que chance Confirmadíssima a contratação pelo Brighton Foi anunciado oficialmente Só falta marcar a data da estreia Tudo confirmado Vilani e a torcida já pode esperar o jogador Fazer a sua É só mandar pro gol Tenta segurar, tem sobra Lautaro Martínez O Luzewski A Inter desce pro ataque Ele deu Pênalti pra Inter Sai o amarelo pelo pênalti Caio Então é isso galera Chegamos no final de mais um episódio Eu vou deixar por O vídeo de Mais tarde Que eu vou mostrar as contratações Que chegaram Porque ainda não chegaram todas Tem duas contratações pra chegar E é isso Se você chegou até aqui Se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Agradeço a todos Que chegou até aqui E vocês viram né Que o time Tá interessante Mas ainda não tá bom Mas com as contratações Que vai chegar Vai ter mudança de formação Eu acho que o time Vai começar a vencer mais E outra coisa Pagaram a multa Esses horas De um jogador titular Se você chegou até aqui Deixa o like Valeu Falou E até a próxima Eu fui I know you told your friend You're not okay Bye